Fala pessoal! Tudo bem? Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje iremos conhecer um pouco mais sobre a pré-história. A pré-história é um termo usado para separar a história entre antes e depois da escrita. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e se embora para o vídeo! Esse período começou há cerca de 2.5 a 2.7 milhões de anos e terminou por volta de 12 mil anos atrás, ficando também conhecido por Idade da Pedra Lascada. Devido às mudanças climáticas em que o nosso planeta Terra estava passando, o continente africano, antes dominado por densas florestas, começou a passar por uma savanização, transformando o continente em grandes savanas. Isso forçou alguns grupos de hominídeos a descerem das árvores e se adaptarem às savanas. Esse grupo ficou conhecido por australopitecos, onde começaram a desenvolver características das pípedes. Dos australopitecos surgiram mais duas espécies. Por volta de 2.2 milhões de anos atrás surgiu o Homo habilis, medindo entre 1 a 1,20 centímetros de altura e extremamente habilidoso, começando a desenvolver as primeiras ferramentas baseadas nas pedras lascadas. Devido à queda na quantidade de alimentos pelas mudanças climáticas, o Homo habilis começou a usar pedaços de pedras lascadas para retirar restos de carne dos ossos dos animais, já abatidos pelos predadores. Esse modelo de pedra ficou conhecida por choppers. 1.9 milhões de anos atrás surge o Homo erectus. Eu sei que você está rindo nesse momento, então isso merece o selo 5ª série. Com a postura menos curvada e completamente bípede, essa foi a primeira espécie a sair do continente africano em direção ao continente asiático e europeu. Algo que revolucionou e ajudou a espécie a ser uma das mais duradouras da história, foram os seus métodos de caça e por terem aprendido a controlar o fogo. Isso ajudou e muito em sua alimentação, além de se aquecerem e afugentar os predadores. Eles também foram os responsáveis por aprimorar as ferramentas feitas de pedras lascadas, agora conhecidas por machados de mãos. As pedras tinham características simétricas com ambos os lados das pedras lascadas, se tornando muito mais eficiente que as choppers, agora podendo cortar e rasgar pele, ossos e carne. Também aprenderam a usar a madeira, ossos de animais e marfim como ferramentas para corte e caça. Por volta de 600 a 800 mil anos atrás surge o homem raidalberguenses e junto com ele surgem as primeiras machadinhas. Amarravam as pedras lascadas em pedaços de madeira, facilitando o corte. Futuramente os raidalberguenses dariam origem aos deandertais, que surgiram por volta de 500 a 450 mil anos atrás, migrando para a região da Europa. Eram fortes e devido as questões climáticas e de ambientação, provavelmente sua pele tenha se tornado mais clara. Um dos achados mais antigos sobre a caça com lanças feitas com pontas de pedras, foram encontradas na região da Alemanha, datados de 400 a 330 mil anos atrás. Estudos apontam que os neandertais foram os responsáveis por iniciar as pinturas rupestres e os rituais funerários. A pintura rupestre mais antiga conhecida no mundo até o momento é uma imagem de um javali em tamanho real, feita há pelo menos 45 mil anos atrás no atual território da Indonésia. Entre 330 a 320 mil anos atrás, surgiu o Homo sapiens, tão inteligentes e habilidosos quanto os neandertais. Estudos apontam que várias espécies de humanos coexistiram ao mesmo tempo ao longo das eras, mas por questões adaptativas foram dando lugar a outras espécies. Existem diversas teorias que tentam explicar o que desencadeou o fim dos neandertais. As possibilidades vão desde o extermínio da espécie indiretamente pelas mãos dos Homo sapiens, devido às disputas de territórios e alimentos, até por se hibridizarem com os sapiens. Atualmente, a população mundial tem entre 1.8% a 2.6% de DNA dos neandertais. O que fez os nossos parentes se sobressair foi a sua habilidade de se socializar. Isso gerou um boom populacional. Há cerca de 28 mil anos atrás, foram extintos completamente os neandertais, transformando o Homo sapiens sapiens em a única espécie humana que ainda caminha sobre a Terra. Durante toda essa trajetória, o homem ainda era nômade caçador e coletor, ou seja, não tinha residência fixa e vivia de sua caça, pesca e coleta de frutos e raízes, e se abrigavam em pequenas cabanas ou cavernas. Os homens mais novos eram os responsáveis pela caça. As mulheres cuidavam dos filhos, coletavam frutos, raízes e criavam vestimentas de couro de animais e as costuravam com agulhas feitas de ossos, enquanto os homens mais velhos tornavam-se os líderes de suas tribos. Mas logo logo esse estilo de vida mudaria completamente. Entraríamos em um novo período que durou entre 8 mil a 3 mil anos antes de Cristo e ficou conhecido por Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Graças à descoberta da agricultura que ocorreu por volta de 10 mil anos antes de Cristo, acabou mudando drasticamente o comportamento das diversas tribos. Segundo alguns estudos, o mais provável que a agricultura tenha sido descoberta pelas mulheres, que através de observações perceberam em que o local onde se alimentavam e caíam os restos de alimentos e sementes, nasciam novas plantas. Porém, os restos de alimentos também faziam vários animais se aproximarem. Isso fez o homem começar a domesticar diversos animais, lhes proporcionando carne, pele, leite e auxiliando no arado da terra. Com a ajuda das primeiras cerâmicas, guardavam os excedentes e as sementes dos plantios. Isso fez diversas tribos tornarem-se sedentárias, criando as primeiras comunidades e com as plantações nas encostas dos rios, surgiram as primeiras civilizações, como a Suméria e a Egípcia. Falando em civilização, tem um vídeo aqui do canal contando sobre a criação do Império Egípcio com seus costumes, deuses e religião. Vou deixar o link aqui na descrição. Assim que terminar esse vídeo, vai lá dar uma conferida. Esse período também foi responsável pela criação de diversas outras técnicas, como polir pedras lascadas, as esfregando no chão ou na areia, moldando novas ferramentas, as deixando ainda mais afiadas. Desenvolveram também as técnicas de fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com as peles de animais. Isso levou ao surgimento do escambo, a prática de troca de produtos entre as pessoas. Mais uma vez, e provavelmente por acidente e observação, o homem começaria uma nova era que ficaria conhecida por a Idade dos Metais. Não é esse metal que você está pensando. A Idade dos Metais iniciou-se por volta de 6 mil anos atrás. A descoberta pode ter ocorrido quando em um incêndio próximo a lugares onde existiam esses metais, o homem percebeu que o metal em alta temperatura derretia e assim poderia ser moldado e ao esfriar, tornava-se extremamente resistente. O primeiro metal a ser dominado e moldado foi o cobre, pois não necessitava-se de altas temperaturas. Usavam diversas ferramentas de pedras para bater e moldar o metal. O cobre geralmente era usado para criar adornos, armas e vasilhas para guardar os excedentes agrícolas. Por volta de 4 mil anos atrás, começaram a dominar o bronze, uma mistura de cobre e estanho, formando uma liga ainda mais resistente e duradoura, aprimorando as suas técnicas de metalurgia, dando mais um salto tecnológico. Quando o homem começou a criar e usar formas para facilitar a moldagem das peças, começando a fabricar armaduras, escudos e melhores armas como lanças e espadas e utensílios para o dia a dia como facas e machados. A partir de agora, começaria a construção de grandes forjas. Os instrumentos desenvolvidos a partir do derretimento do ferro proporcionaria diversos avanços nas vidas das pessoas. Isso porque materiais com maior resistência foram construídos para a agricultura, intensificando as produções. Além disso, caçar tornou-se mais rentável, com ferramentas mais resistentes e sólidas. Outro ponto importante foi o fortalecimento dos exércitos com a construção de armas a partir do ferro. Assim, os confrontos tornavam-se mais fáceis sem comparados a outros períodos. A força adquirida pelos exércitos tornavam reis e tropas cada vez mais resistentes e poderosas. Todo esse conhecimento que vimos até aqui era transmitido de maneira oral, de geração a geração, até o surgimento da escrita por volta de 3.5 mil anos antes de Cristo na Mesopotâmia, pelas mãos dos sumérios. O período da pré-história termina por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e caso queira conhecer a transição desse período para a Idade Antiga, só deixar aqui nos comentários que era um vídeo sobre a Idade Antiga. Vamos ficando por aqui e como de costume, nos vemos semana que vem.